Ah, o Vítor Assunção? Ah, o Vítor Assunção é neto de quem? Do Nervaldo? Como é o nome da... A Nalva e Nervaldo. Ah, Estação Verde, rapaz. É o netinho, rapaz. O menino todo invocadinho, camisa bacana, mão no bolso, olha, elegante todo, né? Parece até que veste de pedros. Ei, peraí, vamos mostrar aqui a nossa... Ah, hoje é o quê? 47 anos do vereador Fred Kennedy, é? 47 anos, deixa eu ver aí. Você está convidado para comemorar o aniversário do vereador Fred Kennedy com o delicioso café da manhã, dia 19, na pousada quebrando. Ah, já teve, já passou. O convite chegou atrasado, vereador. Mas na próxima vez que eu passo lá, já tomo antecipado por conta do ano que vem. Não tem problema. Agora, cadê a nossa Estação Verde? Eita, joga a Estação Verde no ar, Nervaldo, vamos lá. A natureza, já mostramos natureza, agora mais uma natureza perto de você, olha aí, ó. Estação Verde Paisagismo e Jardinagem. Aqui você encontra as melhores plantas da Estação. Uma empresa inovadora nas tendências e técnicas de jardinagem e paisagismo, buscando satisfação e confiança. A EVP Paisagismo e Jardinagem faz projetos e execução de jardins, vendas de plantas frutíferas e ornamentais, adubos, vasos e acessórios, com os melhores preços da cidade. Atendimento com equipe especializada. Venha nos visitar. Estação Verde Paisagismo, BR-135, quilômetro 7, número 10, Distrito Industrial Maracanã. Olha, o Zezinho Corta-Lama é uma figuraça, aí da nossa região do Vale do Merim. Ele mandou isso aí pra gente, o que é isso aí? Lançamento do DVD Rally Corta-Lama. Ah, Corta-Lama é aquele, é aquela aventura que eles fazem uma vez por ano, não é produção? Que saem aí com os seus trollers da vida, não é não? Olha aí, Pedreiras e Trisidela, Forró do Comandante, olha aí, Rua da Ponte, Bairro do Matadouro. Nego mata, mas é boi, não é matar gente não, Matadouro. Quer dizer, olha aí, olha as imagens do Rally, olha o trechinho, mostra aí, olha aí. Ah, meu amigo, é muito doideira, olha aí. Mas aí é lama mesmo, eu quero é ver que tu entra nessa no Ropó, entra aí, eu quero é ver, vai lá, olha aí. Vai ter outra agora, dia 22, né? Gente, pelo amor de Deus, olha aí, olha. Rapaz, Ave Maria, Corta-Lama. 22 de junho, 22 horas. Eita, Corta-Lama, rapaz, olha dessa história que eu tô te falando, eu só quero ver as imagens, porque do resto eu tô fora. Tô fora. Eita, coisa boa. Vamos lá, vamos lá, vamos mais zap, vamos zapiar, vamos mostrar o poder da difusora. Vamos mostrar o poder da difusora, o que é isso aí? Onde é isso aí? Não, o que é isso aí, rapaz? Hein? Não, isso aí não é minha, não é minha foto não, botaram o negócio aí, não, tira isso daí. Tem nada a ver, isso não é minha não. Então, pegaram a minha camisa, suspenderam e botaram o negócio aí da minha camisa, rapaz, molecagem aí. Conversa, olha aí, ó. Interim, meu irmão, são quarenta e tantos anos de malhação, ó. Duvido, ó. Aí eu tava lá bebendo, os caras botaram um travesseiro aqui. Rapaz, você é molecagem. Tô fora. Ei, sou de Chapadinha, tenho apenas oito meses, sou o Wendel. Olha aí, ó. É o garoto, rapaz. Olha, juventude finda quando termina o entusiasmo, não é não? Ora não. Mais um, sou apaixonada, por quem que era apaixonada? Por quem? Pelo seu programa. Ó que coisa boa, estamos com você. Você tem que ter paixão pela programação local da difusora, que ela tá sendo repaginada e vai ser cada vez mais linda via satélite. Via satélite. A difusora que já é respeitada, vai ser respeitada muito mais. Aguarde a questão de tempo, porque o tempo é o senhor da razão. Aguarde aí. Vamos lá. Manda um beijo para Yasmin Ribeiro de Barreirinha. Amo seu programa. Pois não, Yasmin. A juventude. Não é não? Vamos lá.